Ui, ah, ah Ui, ah, ah Ui, ah, ah Fala, galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal E pela primeira vez no canal, eu tô trazendo aqui pra vocês Seven Days to Die, Sete Dias para Morrer É um jogo aí que vocês provavelmente já devem conhecer Mas que eu já tenho há bastante tempo Praticamente nunca joguei mesmo assim Acho que eu abri esse jogo pouquíssimas vezes, velho E eu quero estar trazendo pra vocês um vídeo mostrando um pouco ele aqui Como é que é o jogo Conhecendo com vocês, porque na realidade nem eu sei como é que ele tá Um jogo que existe há bastante tempo Não sei se ainda tem acesso antecipado Mas que se tem muitas coisas pra se fazer, beleza? Vamos lá, porque o dia passa, o tempo rola e vai ficando pior A sobrevivência básica é sua missão ativa O status da missão aparece no rastreador de objetivos no canto superior direito da tela Para ver mais informações sobre missões Entra no seu inventário e vai até o menu missões, beleza Vamos lá, a gente tem que catar alguns recursos aqui Caraca, o jogo tá bem bonito desde a última vez que eu entrei, hein? Colete fibras vegetais É aqui, será? É isso mesmo Fabrique saco de dormir Coloque saco de dormir Eu não vou colocar o saco de dormir em qualquer canto, velho Vamos, vamos Vou pegar madeira no muro também, velho É isso mesmo Caralho, pegamos duas Vamos lá, vamos Vamos, vamos Vamos com calma Vasculhar Ih, caralho, leva um tempinho, hein? Opa, kit de costura Já vamos pôr aqui Show de bola Como é que pega tudo de uma vez, velho Aqui já tem pedra Vamos pegar Vamos pegar já aqui Porque esses recursos Iniciais a gente tem que aproveitar bastante, né? Solo argiloso Vamos lá Vamos entrar aqui na casa Vamos ver o que a gente acha por aqui Vou abrir aqui o saco de dormir Lareirazinha Olha só o rombo na casa Já estou escutando Sai Eita, caralho Pô Desgrila, velho Caralho, caí numa armadilha, meu irmão E aí, velho Como é que eu saio? Eu já vou morrer Vocês estão ligados, né? Caralho, velho Eita, porra Que susto do caralho, velho Caralho, já vou morrer Você sofreu uma raladura Caralho, como é que faz kit médico? Ih, caralho Tem que aprender a fazer, velho Caralho Que sa... Que merda do caralho, velho Vim me meter aqui, velho Caramba, que trollagem, velho Olha só que trairagem Caralho Caralho Pegar tudo aqui Eu estou nem olhando o que é que eu estou pegando Mas vamos pegando tudo Cara, eu vou vazar dessa casa, velho Que essa casa aqui está um centro de armadilha Opa, gostei da roupa aqui, velho Como é que eu, equipe Usar A gente se vê aqui, não Estamos no estilo Estamos no estilo Ah, tá Ou um ou outro Está esse aqui, então Vamos embora com essa casa aqui Vamos embora com essa casa aqui Já me trollou bastante Vamos lá, vamos vazar, vamos vazar Olha só, velho Casa Red montando todinha Tem mapa Tem, mas a gente tem que ir andando para descobrir Vamos lá Vamos ver o que a gente acha por aí no caminho Tem que achar um canto para a gente fazer o... Pegar recurso para fazer algum canto Para ficar seguro, né, velho Daqui a pouco já escurece aí A gente fica na merda E eu estou machucado Ainda tem isso, né Ah, tem um curativo ali, velho Vamos seguir aqui a estrada e ver onde é que a gente chega Cara, ainda tem negócio de sujeira ali, ó Se tivesse um negócio radioativo ali, sei lá Eu sei que tem que comer, tem que beber, mas não sei onde fui Faladura tratada, infecção leve Antibióticos Antibióticos a gente não tem, não E começou uma música sinistra Tem um posto ali na frente Mas provavelmente deve estar entupido de zumbi, mano Podre Não vou nem mexer Só eu passar por cima Eu já mentorei ali, ó Essa merda Ó, zumbi lá, zumbi lá Viadão lá Essa porra não é viadão, essa porra é um cachorro Ih, rapaz Aí algo me disse que esse cachorro aí não é muito amigável, não Não, é um viado mesmo Caramba Galera, deixem dicas, sugestões aí nos comentários Que realmente eu não sei nada do jogo, velho Ah, galinha, galinha, galinha Ah, não, deixa eu nem chegar perto Fechado Sai Faia Faia Tem mais um aqui Tem mais um aqui que eu vi, hein Rapaz Vamos ver se a gente limpa aqui Dá pra colocar a cama aqui, hein A gente acha alguns antibióticos Saia Sai, mano Sai, porra Lampar essa janela aqui também, né, velho Como eu falei, eu não sei nada do jogo Sinceramente Receita Vamos fazer logo esse saco de dormir Vamos tampar aqui Vamos tampar aqui Não, vou quebrar essa porra não Deixar Uh Eu sei que dá Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Nossa, olha só, véi Já subi e saí, véi Vem cá O bicho é bem esperto Já tá anoitecendo, mano Já tá anoitecendo Vamos quebrar isso aqui Não sei como... Ah, véi, eu tô perdido demais no jogo, véi Vamos lá, eu quero ver como é que faz O tal desse negócio pra consertar A parede ali, vamos lá Construção Ferramentas Não, peraí Receitas Receitas Eita, danado Como é que a gente faz o... É, galera, eu vou precisar Coloca o saco de dormir Vamos colocar o saco de dormir Que provavelmente o jogo vai ensinar Vamos deixar de ser burrão também Vamos colocar, vai Vamos colocar aqui, vai A gente fica quietinho Sem fazer barulho É... Colete madeira e colete pedra pequena Vamos lá, vamos coletar madeira e pedra Rapidinho Que já vai escurecer Beleza, madeira e pedra Vamos lá, vamos procurar pedra Pedra, 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 pedra Fabrique machado de pedra Já tem, mas vamos fabricar pra gente ir aprendendo Vai vir alguém encher o saco aqui Vai vir alguém encher o saco aqui Deixa de grito Colete fibras vegetais Homem Vamos coletar fibra rapidão Calças Vamos fabricar calça Abri que taco de madeira Vamos lá Vamos aprender o que o jogo está fazendo aí Que já está tarde Agora a gente vai ter que ficar bem caladinho Aqui em silêncio Colete pena e pedra pequena Porra, a gente vai coletar pena Tem uma galinha aqui Se ela soltar pena Pena e pedra pequena Tem muito mato Ali, eu acho que aqui é uma pedra pequena Falta só a pena Teoria era pra ter uma pena aqui, né Olha esse carro aqui Tem nada A galinha correu pra lá Mano, o jogo é meio tensinho, hein Eu não quero sair muito longe do posto, velho Galinha, galinha, galinha Show, show, show Tinha um zumbi em direção à base Tá ali Vamos matar logo ele Ah, ah, ah Daqui a pouco esse negócio vai quebrar, velho Vamos que a gente já está lotado de itens já Porra Eita, eu acho que agora os bichos correm agora, hein Caralho Caralho, velho Vamos nos trancar Vamos nos trancar aqui Ficar bem quietinho Silêncio, silêncio, silêncio Na ligeira impressão que estão quebrando lá embaixo Fabrique arco primitivo Estão quebrando Acho que eles estão quebrando lá embaixo É só uma impressão assim que eu tive Ih, rapaz Rapaz O bagulho é muito tenso, velho O jogo pausa, será? Acho que pausa, né, velho Mas enfim, galera Essa foi a primeira noite Tá sendo, né? Tá sendo a primeira noite Espero que vocês deixem seu like aí no vídeo Compartilhem, comentem o que vocês estão achando Deem dicas e sugestões Porque realmente eu estou muito perdido no jogo Então, se você curtiu Se você gostou Deixe o like Deixe sua sugestão Deixe seu comentário Compartilhe com os amigos E não esqueça de se inscrever no canal E de ativar o sino de notificações É isso aí, galera Valeu! Deixe seu comentário Deixe seu comentário